Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para a Eja do Ciclo 2 Espero que todos e todas estejam muito bem, estejam se cuidando e lembre-se de continuar respeitando todos os protocolos sanitários para evitar a contaminação do Covid-19 Vou fazer uma pergunta para vocês Quantos anos você tem? Você se acha velho ou velha? O que de fato é envelhecer para você? São perguntas como essa que nos fazem refletir Existe a melhoridade? Qual é a melhoridade? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Nós sabemos que os ciclos da vida, de maneira geral, eles passam por várias etapas e cada uma delas tem o seu significado o seu significado e aprendizado que vão fazendo parte do nosso crescimento nos aspectos físicos e também nos aspectos emocionais Todo ser humano passa por várias fases em seu desenvolvimento e crescimento Por exemplo, a primeira infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice De uma fase para a outra passamos por transições e que muitas vezes nos fazem refletir nos trazem reflexões durante esse processo Veja só, cada fase da nossa vida representa um momento e mais conhecimento sobre a vida e sobre as coisas, situações que nos cercam Nesse processo, torna-se importante aprender a viver cada tempo destas fases e aproveitar o melhor possível que pudermos Assim, nós teremos um envelhecimento mais saudável e também com muita sabedoria Sabedoria aqui não se trata só do que aprendemos na escola Sabedoria é quem é sábio porque aprendeu muita coisa, sabe muita coisa Uma pessoa sábia é aquela que sabe conduzir os problemas que vão aparecendo no decorrer dessa trajetória da sua trajetória de vida de forma com que não prejudique outras pessoas e nem a si mesmo, ok? Por isso, vai além do conhecimento, entenderam? Sabedoria e conhecimento nos faz ser muito melhores Nem sempre quem tem muito conhecimento é sábio, ok? E muitas vezes se reporta a uma pessoa mais velha, por exemplo, para conselhos Por quê? Porque sabe que encontrará respostas que pelo menos o levará a refletir de uma maneira mais clara Perceberam? Olha, falando sobre longevidade Segundo estudos sobre a longevidade do brasileiro pelo IBGE Em 1940, uma pessoa ao completar 50 anos, por exemplo tinha uma expectativa de viver mais 19,1 anos Já em 2019, a esperança de vida para uma pessoa nessa faixa etária Seria de 30,8 anos Ou seja, atualmente vive-se em média quase 12 anos a mais No entanto, a expectativa de vida muda Conforme a idade da pessoa e o sexo Sendo que a taxa de mortalidade dos homens É sempre superior à das mulheres Olha que fato interessante que traz essa pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas O IBGE E é aos 20 anos que essa chamada sobremortalidade masculina atinge o seu pico Em 2019, um homem de 20 anos tinha 4,6 vezes mais chance de não completar os 25 anos do que uma mulher do mesmo grupo de idade Interessante, né? Na faixa entre 15 e 34 anos existe maior disparidade entre a taxa de mortalidade da população masculina em relação à feminina Agora, isso ocorre, segundo o IBGE Devido a maior incidência de óbitos por causas externas ou não naturais, ok? Como homicídios e acidentes que atingem com maior intensidade a população masculina jovem Puxa vida A expectativa de vida masculina no nosso país ela poderia ser superior a que se estima atualmente se não fosse o efeito das mortes prematuras de jovens por causas não naturais Isso é um comentário de um demógrafo que é um profissional dessas pesquisas estatísticas chamado Fernando Albuquerque que é do IBGE Mas, de forma geral em todas as faixas houve declínio da mortalidade ao longo do tempo É o fato de que em 1940 a população de 65 anos ou mais representava 2,4% do total Em 2019 o percentual passou para 9,5% Aumentou, hein? É um indicativo de que os brasileiros estão vivendo por mais tempo É um modo de se perceber esse movimento de maior longevidade Viver mais O modo é observar a probabilidade de uma pessoa que atingiu 60 anos chegar aos 80 dentro desse país Isso a gente já está percebendo Agora, falando um pouco mais sobre o envelhecimento Segundo um artigo da Pontifícia Universidade Católica lá do Rio Grande do Sul Esse estudo foi feito sobre as habilidades cognitivas em indivíduos muito idosos O envelhecimento é um processo em que para cada pessoa as mudanças físicas comportamentais e sociais desenvolvem-se em ritmos diferentes sendo a idade cronológica apenas um dos aspectos entre outros que podem ou não afetar o bem-estar do idoso Ok? Isso é um artigo publicado pela PUC Ok? Envelhecer não é ruim Para que esse processo seja mais saudável e para que passemos aí pelos processos naturais do envelhecimento podemos ter alguns cuidados que ajudam a mudarmos nossa visão quanto a isso Como já falamos em outros programas é importante ter uma alimentação equilibrada fazer exercícios físicos e diversas outras ações aí que nos ajudarão a passar por esse processo de forma mais saudável e mais tranquila Precisamos prestar atenção nesses itens Você já ouviu por acaso a expressão expressões assim terceira idade ou a melhor idade A gente já ouviu por aí Estamos na melhor idade Ah, ele está na terceira idade Quando nos referimos Isso é quando nos referimos a pessoas com mais de 60 anos Nós dizemos que elas estão vivendo a melhor idade Essas pessoas às vezes já se aposentaram mas muitas continuam trabalhando e trabalhando muito e produzindo bastante Lógico Estamos numa pandemia a coisa tem um olhar diferente mas estamos falando no geral Há também e é muito comum vermos pessoas mais idosas praticando esportes por exemplo exercícios físicos cuidando bem das suas casas dos seus netos e vivendo um dos melhores momentos da sua vida colocando em prática muitas vezes o que não puderam fazer quando eles eram mais jovens Isso a gente vê muito principalmente quando a gente tem alunos com essa idade naeja Por outro lado Por outro lado encontramos jovens que muitas vezes olha a diferença esses jovens já se sentem meio que envelhecidos sem vontade de fazer ou descobrir coisas novas Nossa por que será que isso acontece? Isso é um caminho para uma pesquisa sua Sabemos que com o avanço da idade algumas doenças são mais comuns e podem levar a alguns problemas na família e por muitas vezes essas pessoas por conta desses problemas elas são meio que deixadas de lado Triste isso né? Precisamos prestar atenção e cuidar mais dos nossos idosos E por falar em cuidar dos mais velhos dos nossos idosos existe um profissional preparado para isso um profissional médico que é o geriatra Ele é um médico generalista né? Isso quer dizer que ele entende de tudo um pouco sobre pessoas da terceira idade A consulta com o geriatra por exemplo ela é indicada para que exista a prevenção diagnósticos e tratamentos de doenças que atingem os idosos Ele costuma ser procurado por pessoas acima de 60 anos com esse intuito de melhorar a qualidade de vida e cuidar da saúde desses idosos Mas isso não é uma regra porque tem gente mais nova que está já começando um tratamento com um geriatra O médico geriatra ele está apto a diferenciar as mudanças anatômicas psicológicas e funcionais que ocorrem devido ao processo de envelhecimento Além disso segundo a sociedade brasileira de geriatria e gerontologia ele esse médico esse especialista ou geriatra ele pode atuar na reabilitação funcional dos pacientes e nos cuidados paliativos olha que importância tem esse médico esse médico ele possui conhecimento em diversas áreas da medicina atuando de uma forma parecida com o clínico geral mas não é é o geriatra porém com o atendimento aí voltado para as pessoas mais velhas ou para esse processo de envelhecimento que ocorre na nossa vida o profissional entende de cardiologia neurologia pneumologia psiquiatria e outras diversas patologias aí situações né algumas doenças são mais comuns na terceira idade mas isso não é uma regra pois a gente percebe aí muitos jovens hoje e até mesmo crianças que sofrem destas mesmas doenças que muitos atribuem somente à terceira idade na terceira idade as doenças mais frequentes são por exemplo as do aparelho circulatório e respiratório doenças cardiovasculares o infarto angina insuficiência cardíaca derrames né o popular popular não né o conhecido AVC que é o acidente vascular cerebral a pneumonia a efiseme bronquite crônica a infecção urinária diabetes osteoporose enfim são várias doenças aí que querem se aproximar da terceira idade né mas essas doenças como nós dissemos não são peculiares hoje só da terceira idade existem jovens e crianças que apresentam quadros como esse agora veja uma ação muito importante nesse processo de transição do desenvolvimento humano é inserir experiências inéditas no dia a dia presta atenção nisso né por exemplo como estudar um idioma novo ou até mesmo aprender as regras de um jogo de tabuleiro né o xadrez dama são ações que podem gerar benefícios imensos ao seu ao meu ao nosso cérebro mantendo o jovem e sadio por mais tempo você sabia disso aprender coisas novas ou participar de atividades diferentes e positivas evidente né estimula novas conexões através de um processo chamado de neuroplasticidade em regiões cerebrais envolvidas na memória e na atenção olha como isso é bom para a nossa saúde essas regiões frequentemente são prejudicadas por doenças que afetam a memória e até mesmo pelo próprio envelhecimento né assim a estimulação constante quando você pratica quando você começa a aprender coisas novas é mantida essa estimulação dessas regiões poderia aumentar ela pode aumentar a reserva cognitiva o encéfalo que é o centro do sistema nervoso é responsável por reter os aprendizados constituindo o que se chama de reserva cognitiva hum ele consiste na capacidade ela ela consiste na capacidade individual de cada cérebro lidar com envelhecimento normal e com as enfermidades que normalmente ocorrem com envelhecimento né por exemplo como lesões vasculares ou doenças neurodegenerativas cérebros cérebros treinados ou com maior reserva toleram mais agressões perceberam então é importante treinar o cérebro né porque reduz aí ou posterga o aparecimento de declínios cognitivos ler também é um ótimo exercício para o cérebro por isso cada vez mais é necessário pensarmos como vivemos né e como cuidamos da nossa saúde para que tenhamos um envelhecimento saudável e com qualidade de que forma de uma forma perdão que possamos viver realmente essa melhor idade então vocês sabiam que há muitos grupos de terceira idade sabiam que oferecem aí atividades que trazem que trazem essa qualidade de vida melhor para todos né esses grupos estão em vários espaços da nossa cidade também agora é importante nós esperarmos passar esse período de pandemia a gente sabe que não pode haver aglomeração né então a gente tem que esperar passar um pouquinho isso para começar a realizar essas atividades em grupo né participar dessas atividades pense um pouco em tudo isso e veja como você pretende envelhecer olha que coisa importante né o Brasil hoje é considerado um país de idosos porém é importante se cuidar em qualquer idade não vai esperar ficar velho para você se cuidar né você já tem que começar a se cuidar quanto mais cedo melhor agora vamos vou te convidar para assistir uma reportagem que resume um pouco sobre tudo isso que nós conversamos preste atenção nessa reportagem para você depois produzir aí a nossa proposta de atividades e a gente sabe que atividade física é importante para envelhecer com saúde né pessoal afinal nossa expectativa de vida é cada vez maior e ninguém quer chegar a melhor idade sem condições de curtir a vida com qualidade né ter vida eterna sempre foi um sonho perseguido pela humanidade na época do império romano as pessoas viviam cerca de 30 anos você já imaginou ser considerado idoso com 30 anos nessa época foi lá em por volta de 1900 na época da idade média essa expectativa aumentou passou para 40 anos hoje nos países mais desenvolvidos essa expectativa de vida avançou no japão por exemplo as pessoas vivem cerca de 80 anos bem mais do que isso no Brasil a nossa contagem de vida chegou a cair para trás em 1945 vivíamos cerca de 45 anos mas segundo dados do IBGE nossa expectativa de vida aumentou vivemos cerca de 75 anos a previsão é que em 2030 a população dos nossos idosos brasileiros será bem superior a população de crianças ou seja se você tem 20 30 ou 40 anos se prepare para uma velhice muito muito mas muito longa envelhecer bem começa hoje começa inclusive na infância aprendendo hábitos saudáveis que nem sempre a gente tem bons exemplos dos pais para as crianças só que para chegar bem até lá é preciso ter estratégia treino e saúde e dessa combinação essa turma entende quer ser um vovô ou uma vovó com muita disposição então inspire-se nesses exemplos de boa forma a gente começa a fazer exercício dá a impressão que a gente colocou um óleo e a gente fica assim sabe desenferruja esse óleo de vitalidade faz uma manutenção incrível no corpo os benefícios da atividade física na terceira idade melhora o bem estar a condição de saúde física principalmente a independência para esses jovens senhores mais do que se manter na ativa é retomar o controle de suas vidas nas próprias mãos e eles agarram com todas as forças essa oportunidade eu tinha assim dores no braço dores nas pernas sempre vivia com dores e depois que eu comecei a fazer os exercícios aqui teve uma mudança de vida muito grande o trabalho de conscientizar que a atividade física na terceira idade é muito importante para a rotina dos idosos começou 11 anos atrás através do projeto Bem Estar em Arasatuba uma iniciativa baseada na empatia pelo outro aqui se combate a limitação funcional e se estimula a qualidade de vida meu foco maior era trazer o bem estar para a população e a população idosa cabelos brancos cadeira de balanço bengala nada disso a dona Lenice que nos recebe em casa passou longe desse estereótipo é uma mulher com uma vitalidade de dar inveja mesmo com a idade que está eu falo que nada eu tenho uns 15 anos isso mesmo é nunca se achar que a gente às vezes fala o pessoal ah mas eu não tenho coragem de fazer o que você faz isso eu faço desde moça no auge de seus 83 anos ela não fica parada joga vôlei faz ginástica dança sua vida é girar e gira com uma confiança como cigana sua personagem quando se apresenta ela tem o espírito livre e o conselho de vida que só pessoas que viveram podem dar se olhar no espelho e dizer oh como eu sou linda nossa população está mudando estamos vivendo num mundo que está ficando mais grisalho estamos e vamos viver mais e deve-se ao progresso da medicina melhoria das condições socioeconômicas e não menos ao estilo de vida se conquistou isso às custas do surgimento de antibióticos de vacinas água tratada agora o que tem que se cultivar mais ainda são hábitos saudáveis para que se prolongue a vida e com mais qualidade não se trata de apenas acrescentar anos à vida mas acrescentar vida aos anos que virão muito interessante essa reportagem né agora eu quero te propor aí uma atividade que você pode desenvolver aí na sua casa veja só como nós vimos essas mudanças elas são constantes ao longo da vida às vezes mais rápidas às vezes mais lentas mas essas mudanças atingem a todos nós a pergunta é como é como você está lidando com isto você consegue se ver bem daqui a alguns anos pois é é uma pergunta muito importante você consegue projetar como é que você vai estar nesse processo que é o comum da vida eu sei que você vai conseguir assim como eu nós todos vamos conseguir atravessar essa fase difícil e estaremos aí vivendo vivenciando e vivendo outros momentos bons da nossa vida mas estaremos com mais idade como é que você se enxerga daqui a este tempo como é que você vai estar lá registre faça aí uma uma escrita baseado nos conhecimentos que aprendemos hoje como é que você vai estar daqui a algum tempo mais propriamente dito lá na melhor idade ou na velhice né como é que você acha que você vai estar pense positivamente tá pense também nos cuidados que você deve ter com a sua vida no seu dia a dia que isto é muito importante cuidados com a alimentação cuidados com a saúde mental com a saúde física o pensamento positivo é um bálsamo pra todos os dias a gente ter essa força pra continuar então é isso pense nisso faça um registro e compartilhe compartilhe na sua escola compartilhe em hashtag saberes em casa aeja compartilhe também nas suas redes sociais eu quero trazer aqui um pouco da sua opinião quero falar o seu nome e quero trazer a sua opinião aqui pra servir de exemplo pra muitas pessoas ok gente por enquanto é isso obrigado por você estar aqui com a gente até agora até o nosso próximo programa fiquem bem grande abraço até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto